Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que galera, a gente tá numa missão, chegando aos 18 mil inscritos, então dá a falta muito pouco, mano, muito pouco. Inclusive, aproveitando o rap, que é o rap do Sukuna, se bater 20k até dia 1º de agosto, eu vou fazer cosplay de Itador Yuji, vai na aba comunidade que tu vai entender, mano. Olhando pra mim agora não tem nada a ver, mas vai na aba comunidade ou no vídeo específico desafio 20k que tu vai entender. Enfim, dado o recado, mano, na moralzinha mesmo, tu vai aproveitar demais, são mais de 1.100 vídeos e eu aposto que tu vai curtir. Vamos apostar? Vamos apostar! Aposta aqui, mano. Se tu não gostar, tu pode vir aqui falar na minha cara, falar, Rafa, não gostei, aceito os vídeos, um lixo e tudo mais. Mas tu tem que assistir, tem que ir lá nos outros vídeos, olhar outros vídeos e tal, beleza? Enfim, chega de chororô, hoje a gente tá com o rap do Sukuna, do Jujutsu Kaisen, o Orleira As Maldições, do Takeru Fat e Felicia Rock, o casalzinho top! Ah! Enfim, gente, então, deixa muito like, se inscreve no canal, bora pra tela de reactzera. Então, vamos lá, concentrar aqui, ó. Kukusen! Esse é só pra quem é a raiz, mano, então bora lá. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Muitos anos no passado, na grande era de ouro, Existia um demônio destemido e poderoso, Os feiticeiros tentaram contra este sentimento. Cara, que sensacional! Era uma divindade que outrora foi uma. Com os seus hostes, quatro braços, Porta, você e dó, até crianças. E com os seus hostes, quatro olhos, Ele assombrava de honra esperança. Hoje, tentam buscar os seus dedos, pois é preciso os destruir. Para exorcizar o demônio, por na sua maldição o fim. Mas se alguém os encontrar, Se os encontrar, E os dedos juntar, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, Caralho, mano! Que foda que ficou! Meu Deus! Que demais! Deixa o like, gente! Mano, que demais, mano! Ficou um tom clássico, tá ligado? Meu Deus! Olha que tom clássico, velho! Que da hora, mano! Eu voltei, socorrei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Chances não há alguma Sabem o que podem fazer a essa altura Porra nenhuma Eu voltei, socorrei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Inteira sangue Até na lua Tenha o seu Deus Vai poder te dar ajuda Contrarei um missucona Deus sabia essa luz É muito melhor direto no cor Carra sinistra de olhos Se abriram marcas negras no rosto Ante vida até cogitam Implora em meio ao show Mas sabe quanto de piedade eu tenho? Que era maravilhosa Pessoas a minha vontade Maldição impiedosa Morreram em um atoque A aura é tão tenebrosa A encarnação tá maldote Sabia o que vem agora Pelo massacre Caraca mano, sensacional Olha pra mim é tipo ver a morte Não, não, não Você não é o mais forte Meu poder tá dividido Tenha muita sorte Nossas reais forças não se medem Você vai ver Quando eu dominar o moleque Você vai ser o primeiro a morrer Ao morrer, ao morrer Você vai ser o primeiro a morrer Ao morrer, ao morrer Você vai ser o primeiro a morrer Quando eu dominar o moleque Você vai ser o primeiro a morrer Caralho Eu piso em sua cara Arranco seu braço Ou até maldições Sente medo Tô só dando risada Do quanto é fraco Me vejo alinhando os dedos Você sente o perigo Mas não tá para fugir Espaço de domínio Como a Missouche Você é cortado em pedaços Meu coração, o morrer que é meu refém Mas pode ser ressuscitado Pessoas entre nós temos que tudo fica bem No futuro eu venho Interessante fora ele Eu não digo pra ninguém Se achar que tem escolha Não tem Tô no vento de ossos Abaixo um mar de sangue Aqui tudo eu posso Não queira que eu me zanhe Você vai tomar minha alma Se põe no seu lugar Eu te avisei Não terei a segunda vez Demais mano É nóis Taquero Deixa o like Se inscreve no canal Taquero Yo baby Motherfucker Sou o rei Caracalês Caracalês Mano do céu Sensacional Vou deixar rodar aqui Taquero Mano O cara merece Que delícia Meu Deus do céu Que que foi isso Espero que vocês tenham gostado Que delícia Um tom clássico no inicio Com a felice Meio nossa Não sei nem o que dizer Rei das maldições Contando a história Depois vem ele Todo agressivo Cantando Eu voltei Retornei Vou matar você Yo Cara Sensacional Sensacional E é isso Nesse ritmo Dessa vibe boa Que a gente encerra esse vídeo E mais uma vez Eu peço Se inscrevam no canal A gente tá chegando Aos 18 mil inscritos Mano Falta muito pouquinho E a gente tem a meta De cosplayzinho Ditador Yuji O Shukuna Mano Olha na aba comunidade Tu vai entender Mas a gente tem que chegar Aos 20 mil inscritos Até dia 1º de agosto Então dá aquela moral Eu aposto que vocês Mano Vocês conseguem Beleza Então é isso Deixa muito like Valeu Faleu E fui